Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Para quem não me conhece, eu sou Celina Brigadeiro, especialista em brigadeiros gourmet. E hoje eu vou ensinar para você o brigadeiro de damasco. Vem comigo! Para essa receita você vai precisar de uma lata de leite condensado, de ótima qualidade. Você vai precisar de uma lata de creme de leite sem sombra. Pode ser de caixinha também, se você não tiver aí de lata, tá bom? E aí você vai mexer, mexer, mexer fora do fogo até dissolver tudo isso. Se você tem problema em mexer e ainda ficar gruminhos, aí você pode bater no liquidificador uma hora, uma hora, um minuto, tá bom meus amores? Então vamos lá. Só mexer aqui, ó, tem que mexer rapidamente. Uma hora que você colocou o seu creme de leite no leite condensado, ele não pode ficar parado, tá? Senão ele cria gruminhos e aí não é legal que ele vai coalhar o seu brigadeiro. Então vamos lá. Agora que você já mexeu, 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 você vai ligar o foguinho médio, tá? E você vai colocar aqui, você vai precisar de 100 gramas de chocolate branco, da sua preferência, e você vai precisar de 150 gramas de damasco, de geleia de damasco, tá? E se você não sabe fazer a geleia de damasco, você dá uma olhada aí que eu acabei de gravar o vídeo e tá aí no canal do YouTube, tá bom meus amores? Agora você vai mexer aqui, ó, tudo até ele incorporar e dar o ponto. Fica de olho. Então meus amores, olha só, aí ele vai ficar assim, olha que maravilha, nosso brigadeiro. Então a gente tá agora só mexendo, se você for fazer brigadeiro de com mulher, nesse momento você já desliga, porque ele ainda vai dar uma incorporada. Então você desliga o fogo e, ó, tá vendo? Ele já tá cremosinho, ó. Se você for fazer um brigadeiro de colher ou um copo da felicidade. Agora se você quiser fazer o brigadeiro de enrolar, você continua mexendo e até dar o ponto. Olha, gente, vocês não param de mexer, tá? Vocês ficam mexendo, mexe dentro, mexe fora, dentro, fora e vai mexendo. Tá vendo, ó? Ele vai ficando com uma cor mais amarelinha, mais bonita e vai incorporando, ó. Olha, gente, já começou a engrossar um pouquinho, ó. Então a gente já tá no caminho, já, no ponto. Então fiquem de olho, tá? Já dá pra ver o fundo da panela, ó. Tá vendo? Então vamos continuar. Só mexer, gente, sem parar. O fogo médio, tá bom? Sempre raspando aqui do lado. Olha, gente, a gente já tá quase chegando no ponto. Como você sabe quando tá quase chegando no ponto, ó. Quando ele vem com você, ele solta da panela, ó. Tá vendo que ele tá soltando? Então ele cai em blocos grosso, ó. Tá vendo que tá caindo? Só que a gente vai esperar mais um pouquinho, pra ele cair mais um bloco, uma vez só. Então a gente vai continuar mexendo. Mas você tá vendo que já consegue ver o fundo da panela? Você já consegue ver lá o fundo da panela. Então quase quase quase. Então vamos lá, mais um pouquinho. Mais dois minutos já vai dar certo. Mas sempre pra você não errar no ponto é isso, gente, ó. Sempre vê que ele já vem com você, ó. São tudo dicas. Fica de olho na dica, ó. Ele cai grossamente. Você vê o fundo da panela. São dicas muito importantes. Olha, gente, chegamos no ponto. Como que você vai se identificar, ó. Ele já tá... Tá vendo que ele já vem totalmente junto com você? Aqui, ó. E solta. Outra coisa. Tá vendo que ele agora tá caindo realmente, ó. De um? Ó. Tá vendo? Que ele já tá. Nessa hora você desliga o fogo. E aí você vai fazer o resfriamento e dar o brilho, ó. Sempre um minuto, dois minutos. Você vai fazendo... Dando brilho. Enquanto você vai dando brilho, você vai fazendo o resfriamento da massa. E aí a gente vai fazer o teste final, que é o ponto Moisés, né? A abertura... A abertura do Moisés, que eles falam. Eu falo o caminho da roça. Vamos ver. Por enquanto ainda não dá, porque tá quente a massa. Então você vai espalhar. E depois você espalha, você junta. E aí a gente vai fazer o teste, ó. Tá vendo? Que demorou pra juntar, ó. Você junta toda a massa. Junta toda a massa. E depois você faz isso, ó. Aí você vê que realmente, ó. Então esse é o ponto, gente. Então aí a gente já desligou a panela mesmo. Já mexemos. Já fizemos o ponto. Olha que massa linda do nosso brigadeiro. Gente, que coisa mais linda, ó. Nessa hora, a gente vai agora colocar num prato. De preferência, um prato raso. Que você possa espalhar. Ou num filme plástico e aí você já pode guardar. Tá bom, meus amores? Então eu vou colocar agora num prato. Ok. Olha a nossa massa que linda, gente. De nosso brigadeiro de damasco. Olha que lindo. Tá vendo? Você vai colocar tudo. Depois eu salvo o resto, porque você também é pesado dessa panela, viu, gente? Ó. Aí você vai espalhar. Olha esse pedacinho de damasco, gente. Coisa mais linda. Olha. Aí você vai espalhar bem. Aí você vai fazer o quê? Filme plástico. Deixar fora a geladeira quatro horas e mais quatro horas de geladeira. E já está pronto o nosso brigadeiro de damasco. Olha, gente, aqui como ficou lindo o nosso brigadeiro de damasco. E agora a gente vai pegar um pedacinho aqui, ó. E a gente vai pesar. Tá. Vamos fazer aqui. Desenvolver a gordurinha, como eu falo pra vocês. Vamos ver. Aqui eu preciso de 19 gramas. Uau! Não acredito, gente! Acertei de cheia. Então agora você vai vir aqui, ó. Você vai bolear, tá? O seu brigadeiro aqui, ó. Que lindo que ele é. Olha só. Boleia, 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 boleia. E depois você está... Enquanto você está fazendo isso, você está desenvolvendo a gordurinha. Olha como ele ficou lindo, gente. Aí você vai pegar aqui. A gente... Eu escolhi esse brossom branco, tá? Da Calebu. E eu colori com esse corantezinho aqui, ó. De purpurina. Comestível, tá? Aqui pra decorar bolo, doces. E agora eu vou pegar o nosso brigadeiro aqui, ó. E vou colocar nesse confeito lindo, maravilhoso. Gente, olha como que ficou chique esse confeito, gente. Maravilhoso, né? Aí você vai pegar ele aqui na sua mão. E você vai colocando onde está faltando. Tá vendo aqui, ó? E aí a gente vai pegar uma forminha agora. E a gente vai colocar o nosso brigadeiro lindo. Ok, a gente pegou a forminha aqui. E aí a gente vai pegar o nosso brigadeiro, vai colocar na nossa forminha. E onde você vê que está faltando, você vai vendo aqui, ó. Você vai colocando. Tá vendo, ó? Olha que lindo, gente. O nosso brigadeiro de damasco. E que chique que ele ficou com esses brilhos, gente. Vocês conseguem ver como que ficou lindo e brilhoso? Olha isso aqui, gente. Que fofura. O nosso brigadeiro de damasco. Maravilhoso, gente. Então, façam. Me marquem aí nas redes sociais. Espero que você tenha gostado. E se vê no próximo vídeo. Bye!